E ela vai contar um pouco para a gente como manter a comunicação fluida com diferentes públicos. É com você, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Estava aqui escutando a Carol falar e tem muita relação do que ela falou e do que eu vou falar agora. Eu acredito que, independente da estrutura, da organização, tem muitas coisas semelhantes. Então, repito um pouquinho das palavras da Carol. Nada que eu vou falar aqui, provavelmente vocês não saibam, mas é como a gente faz por aqui, o que tem dado certo, enfim, os nossos principais desafios. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu PPT para vocês. Só um pouquinho. Estão vendo por aí? Estamos sim. Sim. Bom, então, o tema que eu vou falar aqui com vocês é como que a gente mantém uma comunicação fluida com diferentes públicos. Primeiro, para começar, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, até chegar em comunicação interna. Eu comecei a minha carreira numa loja, não necessariamente da Cacau, mas fiquei por um período nessa loja. Me apaixonei por pessoas, por vendas, enfim. Fiz pedagogia, falei, ah, vou ser professora. De repente, eu descobri o mundo corporativo, né? Comecei a trabalhar num call center. E ali eu falei, nossa, é a área de gente que eu quero, é o que faz sentido para a minha vida. E caminhei e projetei ali minha trajetória até chegar dentro da área de gente de gestão. Inicialmente, comecei com treinamentos, então, aplicava ali para diferentes públicos e vim para a Cacau Show em 2012, né? Quando eu vim para cá, vim direto para a RH, né? Para a área de gente de gestão, mas com foco em treinamento. Passou-se o tempo, fui ganhando um pouco mais de expertise, conhecendo um pouquinho mais dos nossos modelos de negócios. Comecei a aplicar treinamento para liderança, depois assumi a coordenação da área de treinamento interna, que cuida de indústria e também de liderança. Com a pandemia, né, gente? Tudo mudou. Então, a gente é uma empresa, somos uma empresa que crescemos em torno de 20% ao ano. Com a pandemia, imaginem só, no meio da Páscoa, tudo isso mudou. A gente teve que mudar toda a nossa estratégia de negócios em sete dias, porque a gente tinha produzido todos os nossos ovos, enfim. Tivemos, sim, que fazer alguns desligamentos e aí eu assumi uma outra esfera, que foi a parte de treinamento para a rede. Então, hoje a gente tem aí nossos franqueados e eu assumi essa demanda. As coisas foram caminhando e aí veio para o meu escopo de trabalho também, né? A gente traçou uma outra estratégia interna, adicionou o BP dentro da área de gente e gestão e eu fiquei com todas as áreas de DHL. Então, comunicação interna, cultura, clima, treinamento para a rede, lojas próprias, industrial, fazenda e os novos negócios que estão surgindo por aí. Então, hoje, dentro do meu escopo de trabalho, eu sou responsável por toda a área de desenvolvimento humano aqui na Cacau Show. Bom, e para falar, né, para começar a falar um pouquinho de comunicação, é importante eu contar para vocês como são as coisas aqui na Cacau, né? Quem é a Cacau Show, apesar de ser uma empresa conhecida? Porque por trás disso tem todo o nosso plano, como é que a gente se comunica, como é que a gente faz as coisas por aqui. Hoje, a gente tem mais de 2.400 lojas, né? Então, a gente tem uma rede ampla, a gente tem uma meta desafiadora, porque este ano, ontem até saiu no Estadão uma nota do Alê, mas a nossa meta para esse ano é abrir mais 500 unidades, né? E a gente está com foco bem crescente. Então, imaginem um ano que ainda não passou a pandemia, ainda tem todos os reflexos, né? O ano passado foi um ano um pouco mais crítico, esse ano mais leve, mas as coisas não pararam por aqui. E a gente tem esse desafio de abrir mais 500 lojas até o final do ano, tá? E vai acontecer, porque a gente já está na metade dessas. Claro, tem processo de implantação, enfim. Hoje, a nossa história, né? Ela começa lá com a história do Alê, né? Então, é uma empresa jovem. O Alexandre, que é o nosso fundador, é extremamente presente em tudo. Começou com 17 anos, né? Ele é extremamente visionário, empreendedor nato. Então, ele vai viajar, a gente já pensa. Lá vem ele com um monte de ideia, né? Porque ele traz aquela enxurrada de informação que a gente precisa ali empacotar, entender, para poder administrar. Então, ele está em férias, semana que vem lascou, assim. Ele vai trazer várias coisas para a gente fazer. Mas é uma cultura muito próxima, né? Todos nós aqui somos muito próximos. Não tem a hierarquia, nós não somos uma empresa horizontal, enfim. Mas nós temos muita proximidade. Todos os níveis da empresa. E isso facilita muito, né? Quando a gente conta um pouco dessa história. Então, a gente está presente em mais de mil municípios, com mais de 2.400 lojas. A gente tem 12 mil vidas envolvidas neste momento, aqui no nosso negócio, né? E a gente tem aí, em média, de faturamento de 1,5 bilhão. Então, assim, tem aí bastante coisa envolvida. E aí, eu vou focar aqui nessas 12 mil vidas, que é com quem a gente se comunica, com quem a gente transmite as informações. Como chegar? E aí, eu tenho loja, quando a gente olha aqui para esses mil municípios, lá no Acre, enfim, né? Lá em Rondônia, lá no Sul. Então, como eu faço para estar próximo? Já que a gente fala aqui, a gente remete a essa questão da cultura, de uma cultura próxima, para chegar nesses lugares, né? Que são um pouco mais difícil acesso. Bom, então, eu trago a figura do Alê novamente, para exemplificar. Ele se faz muito presente. Ele faz questão dessa presença. Tanto é que a maioria dos escritórios, enfim, com a pandemia, acabou se tornando um trabalho remoto, né? Home office. Aqui na Cacau, a gente ficou no primeiro mês, o primeiro mês nosso foi, de fato, a gente, a maioria das pessoas, entrou em férias, quentinha, fizemos algumas contribuições para poder permitir, né? Que as pessoas passassem ali. Em maio do ano passado, nós voltamos ao escritório. Claro que a gente foi otimizando, então, 25% numa semana, 25% a gente fez uma escala, mas nós somos uma empresa muito presencial. Então, a gente gosta da sinergia, de estar todo mundo junto. E também é muito desafiador, porque imagina a comunicação, né? É assim, a pessoa chega lá na minha mesa e fala assim, ô Fernanda, tem gente ali na mesa que estão todo mundo próximo. A gente precisa comunicar. Então, tudo a gente precisa comunicar. Sempre chega alguma coisa ali. Como é que a gente vai fazer para que os nossos colaboradores, né? Mantenham a segurança diante de um ambiente que proporciona essa integração. Então, eu trago muito isto, porque independente, né, gente, de onde nós estamos, de quais sejam as nossas empresas, eu acho que é muito importante a gente observar, né? Qual é a cultura daquele lugar, né? Como são as coisas? E aí, quebrou-se também outros paradigmas na pandemia. Estava falando com uma amiga ainda há pouco, e a gente disse que todo mundo sabe como usar ferramentas online, ao vivo, enfim. Só que a gente, nós temos um certo preconceito em relação a isso. E a pandemia, de alguma forma, nos forçou a olhar diferente para as diversas formas que a gente tem que se comunicar e estar próximo das pessoas. E deu super certo, né? Porque era muito mais um bloqueio nosso do que propriamente do ambiente. Bom, vou contar para vocês o que a gente, como é que a gente faz as coisas por aqui, tá? Então, nada é diferente, nada que não tem. Então, a gente tem hoje uma intranet, ela está passando por uma reestruturação. Essa intranet, ela atende todo o meu público administrativo, né? Então, ali as pessoas podem postar foto, a gente põe comunicado, a gente põe políticas, enfim. É muito acessado, Fernanda? Não tanto, né? Acho que lá atrás, quando a gente implantou, em 2012, era uma ferramenta muito mais procurada, as pessoas queriam mais conectar. Hoje, não é o meio de comunicação que as pessoas mais procuram, tá? E-mail, não tem como... Eu fiz uma pesquisa, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui até para entender como as pessoas gostam de receber a informação. Eu não acreditava mais que o e-mail fosse uma das formas que as pessoas gostavam, mas elas gostam. Então, quando eu olho lá no meu indicador, eu falo, nossa, as pessoas querem receber e-mail. Eu fico louca. Quando veio 10 e-mails diferentes na minha caixa de comunicação, eu penso, ah! Então, mas é uma ferramenta muito utilizada. Aqui, eu entendo que a gente pode fazer de outra forma, com outra carinha. Então, a gente tenta inserir um hiperlink que vai para alguma coisa. A gente tenta colocar uma... imagens ou comunicação que tragam e remetam ali para a pessoa que está além do nosso comunicado, proximidade, né? Então, aqui, é tudo muito divertido, né? A nossa comunicação, o nosso prédio, é tudo muito divertido. Então, a gente tenta trazer essa comunicação ali para o e-mail, que ainda é uma forma bem... Aqui na Cacau, a gente também tem TV corporativa. A gente tem utilizado muito essa TV também para reconhecer, né? Nós somos seres que gostamos de fazer parte daquele ambiente, do lugar onde a gente está. Então, as pessoas gostam de se ver. Então, a gente utiliza bastante também TV corporativa por aqui. E aí, gente, eu trouxe um pouquinho, né? Para quem que a gente faz essa comunicação, né? A gente usa todos esses veículos que são comuns e tem outros, tem redes sociais que a gente utiliza bastante. O WhatsApp aqui é o que dá certo, pelo menos no nosso modelo de negócio. E aí, quando eu vou me comunicar, eu tenho diferentes públicos. Então, eu tenho... A gente tem fazenda hoje, né? Então, a gente tem as fazendas onde a gente planta o cacau. Todo o nosso cacau vende lá? Ah, não, mas a gente tem trabalhadores ali, a gente tem pessoas que estão envolvidas no nosso negócio. Eu tenho a fábrica, e eu trouxe até um exemplo aqui do nosso mural, porque é o tipo de comunicação que mais funciona para a área industrial. Então, hoje, ainda que a gente esteja no meio da tecnologia, a gente está falando de alimentos, eu não posso utilizar algumas coisas dentro da minha linha de produção. Então, quando eles saem, ele já tem ali uma visão, e as pessoas estão habituadas. Então, elas procuram ali desde a oportunidade interna até o calendário o que vai acontecer na empresa. Então, eu tenho hoje aqui em Itapevi, fica na mesma... Não no mesmo prédio, mas aqui próximo, é um outro ambiente também que precisa receber essa comunicação com agilidade. A Cacau é uma empresa, a Carol estava dizendo aí dos processos, enfim. Aqui, a gente tem processo, mas é pouquíssimos. A velocidade das coisas é muito rápido, é tudo muito dinâmico, muito. Porque imagina, quando eu cheguei aqui na Cacau, nós éramos uma fábrica com características... Que tínhamos uma loja, né? Então, esse era o nosso business. Então, eu tenho uma fábrica, eu chamo uma fábrica e tenho loja. Hoje, não. Hoje, nós somos uma empresa de varejo que temos uma fábrica e temos uma fazenda. Então, a gente reposicionou a forma como a gente vê. Porque a gente entende que o movimento, ele acontece dentro das nossas lojas, com o nosso consumidor, com o nosso franqueado. Então, eu preciso que as coisas acelerem ali, tá? Então, imaginem que a gente tem um plano traçado. Eu até brinco com as pessoas quando vêm trabalhar comigo. Assim, eu falo assim, olha, tá tudo bem lavar a taça? Porque é assim que a gente funciona aqui. Então, a gente é muito dinâmico. O Alê chega, ou os diretores, a comunicação é muito rápida. Então, olha, temos que fazer isso. Eu tive essa ideia. Não dá tempo, muitas vezes, de criar algo super mega ou planejar tudo aquilo. Porque precisa acontecer, porque a venda precisa chegar. Então, como eu estou falando de uma pessoa que tem um espírito empreendedor muito forte, ele tem um olhar muito rápido. Então, não estamos vendendo chocolate, agora a gente vai vender sorvete. Ah, não estamos vendendo sorvete, espera aí que a gente vai vender pipoca. Enfim, então, é muito rápido. Então, as ações aqui internas, elas precisam acontecer com uma certa velocidade, tá? Então, aqui para a nossa fábrica, super atende a questão dos nossos murais. E também a gente faz essa comunicação por corporativo. Eu trouxe essa foto aqui, porque quando a gente observa, quando a gente vê, tudo é comunicação, né? Então, o nosso ambiente também, ele comunica, né? Quando a gente vê aqui, aqui é o nosso escritório. É uma empresa, quando eu olho para essa foto, vamos imaginar que eu não conhecesse esse ambiente. Mas é uma fábrica que gosta, um corporativo que gosta de música, tem um ambiente descontraído. Aqui no nosso escritório, a gente tem frases, né? Em todos os ambientes. Isso foram os colaboradores que escolheram essas frases. Então, a gente teve, quando a gente foi montar o prédio, até para ter o senso de pertencimento ali, cada área escolheu frases que comunicam como são as suas áreas. Então, as pessoas foram escolhendo isso. Então, assim como tem aqui o nosso propósito, né? Que a gente fala muito a respeito disso, tem também em todas as células, que é como a gente chama as nossas áreas, tá? E o nosso escritório aqui, ele é totalmente aberto, não tem parede, enfim, para que a gente possa nos comunicar mais rápido. Então, a ideia aqui é que se eu tenho algo para falar para uma outra área, ou um projeto para discutir, levanto e vou lá, né? A gente tem os meios de comunicação, mas a gente quer tirar a centralização dessa comunicação das mãos do RH, né? Porque muitas vezes a gente acaba achando que a comunicação, ela vem ali por meio de gente. obviamente que é um meio formal, é um meio mais correto, não digo correto, mas é um meio mais institucional, mas é a forma como a gente tem aqui de resolver as coisas e ganhar velocidade. Já vi que tem cinco minutos, vamos continuar aqui, então. Opa, travou. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Estamos. Bom, meu PPT travou aqui. E além do corporativo, só para, eu vou continuar aqui, a gente tem as nossas lojas, né? Então, eu tenho, aí como eu disse inicialmente, lojas em todo o Brasil. Então, como é que eu também falo com essas lojas, né? Como é que eu faço para que essas lojas cheguem? Tem duas formas, tem muitas formas, mas tem duas formas que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês que a gente gosta bastante. Então, a gente faz aqui amanhã show. Amanhã show. Tudo é show, tá, gente? Todos os programas que vocês imaginarem aqui na Cacau Show tem show no meio, porque a gente gosta de música, então a gente tem uma banda, a gente, que é o presidente, toca na banda. Então, tudo a gente faz, assim, para gerar essa conexão com o nosso colaborador. Então, toda segunda pela manhã, a gente faz amanhã show. Essa amanhã show é para informar, para contar como foi, para dizer como é que vai ser aquela semana. E aí, a gente traçou uma estratégia para fazer isso também para os outros públicos, porque eu tenho lá a indústria, que eu preciso, são informações diferentes, mas que precisam dessas informações, eu tenho a loja. Então, a gente adaptou. Na fábrica, como eu não posso parar todo mundo pela manhã, eu criei a hora show. Então, durante o mês, a gente tem lá a hora show, que é onde nós fazemos, passamos um resumo do que aconteceu, do que a gente espera. E a gente faz o mesmo para a loja. Então, a Carol trouxe aí do Teams, a gente teve que montar aqui como se fosse um estúdio, com os nossos, com as pessoas que trabalham aqui com a gente mesma. Então, a gente comprou uma câmera, a gente montou ali, a gente monta os nossos cenários, e a gente também faz amanhã show para o varejo, que é o momento que a gente tem para falar para as pessoas quais foram os resultados, o que a gente precisa, o que a gente espera. Todas essas, o presidente está muito à frente. O presidente, os diretores, eles também, porque a gente fala muito isso, eles representam a nossa cultura. Então, as pessoas precisam, de uma certa forma, entender que estamos todos juntos, estamos todos no mesmo espaço. Então, isso é uma forma que a gente utiliza aqui bem bacana para se comunicar. Um exemplo que eu vou falar para vocês agora, que é tudo muito novo para a gente também, que a gente está aqui aprendendo, é como a gente vai se comunicar, por exemplo, com a nossa fazenda. Então, são pessoas, na maioria, não sabem escrever, não sabem ler, enfim, a gente tem aqui na CACAU a pesquisa de pulso, foi a primeira coisa que a gente resolveu fazer também, incluindo a fazenda, porque é recente, e como é que a gente faz para esse colaborador compreender, entender e fazer parte. Então, hoje, a gente utiliza muita questão de áudio, porque é muito mais fácil de você exemplificar, tem a voz da gente ali também que faz com que as coisas facilitem. A mesma coisa que a gente também faz para o industrial, é um público que requer, ele não quer essa quantidade de informação, então a gente grava áudio, a gente canta, a gente faz paródia, porque a gente quer comunicar alguma coisa e a gente quer ser ouvido, a gente quer que eles nos ouçam. E uma coisa muito legal que a gente tem aqui, para finalizar e também não tomar muito tempo, a gente montou comitês. Então, hoje, a gente tem um comitê chamado Origens, que é a nossa voz em todas as células, em todas as áreas, e é por meio desse comitê e o WhatsApp ali que a gente vai transmitindo as informações importantes. Então, essas pessoas nos representam e representam também o time delas quando trazem informação para a gente, para que a gente possa ser mais completo e fazer com que essa comunicação flua melhor em todos os ambientes. Então, é mais ou menos isso que a gente costuma fazer por aqui. O que é importante? A gente vai começar agora a podcast, porque a gente viu que faz super sentido, o público gosta, mas o que é mais importante é sempre a gente olhar para onde nós estamos inseridos e como é que a gente quer ser visto pelo colaborador, pela sociedade, enfim. Então, aqui na Cacau, a gente escolheu que o nosso plano para a comunicação, que é como nós somos aqui, vai ser um plano mais disruptivo, que flua mais rápido e que as pessoas elas tenham muito mais interação. Então, independente de qual seja, é muito importante a gente olhar para a nossa cultura e para o que faz sentido para as pessoas. Então, é isso. Acabou o meu tempo aqui. Agradeço muito pelo convite, sim, Tia Nanda. Enfim, foi valioso estar aqui com vocês e a gente sempre aprende muito. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Fê, pelo conteúdo que você trouxe, por tudo que vocês vêm fazendo na Cacau. E a gente tem algumas perguntas aqui para você e eu vou convidar, eu vou começar pela Jéssica, a Jéssica da Cirela, ela fez uma pergunta, pode trazer na própria voz, Jéssica. Tá ótimo. Bom, pessoal, bom dia, bom dia, Fernanda. Bom dia. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho, muito legal. Quando você fala 12 mil pessoas, vocês comunicam para 12 mil pessoas, nessa comunicação estão inclusos os franqueados de vocês também ou somente a galera CLT? E a segunda pergunta seria em relação à comunicação por áudio, que você mencionou agora há pouco. Como é que vocês replicam esse áudio? Porque eu entendo que principalmente para essa galera que trabalha na fazenda, não sei se todo mundo tem acesso ao WhatsApp, acredito que não, como é que vocês replicam esses áudios? Bom, a primeira pergunta é se nós também fazemos isso para o franqueado. Nessas 12 mil vidas estão inclusos sim o franqueado. Hoje a gente tem uma intranet e uma extranet, porque para vocês a coisa acaba não dando tempo de falar tudo. A gente tem uma extranet que ela é voltada para o nosso franqueado. Quem administra essa extranet é a área de comunicação. Então a gente tem, além da comunicação interna, a gente tem uma área de comunicação que também é muita troca entre a gente. Então a minha equipe ela vai produzir conteúdos e a gente compartilha com comunicação interna para passar para o franqueado. Além disso, eu dividi o meu time e cada um de nós temos uma carteira de franqueados. Então a gente nos apresenta, a gente criou o relacionamento com esse franqueado para que ele possa nos apoiar na disseminação da nossa informação. Hoje, o que é um pouco mais complexo, ainda mais quando a gente olha lá para a lei LGPD, que eu não posso pegar dados de algumas pessoas, quando eu olho para o consultor de venda que é o colaborador desse franqueado, eu não tenho um vínculo empregatício com ele. Ele é do meu franqueado e o franqueado faz essa ponte com a gente. Mas a gente tem algumas plataformas aqui de ensino à distância, que a gente faz ranking, a gente tem premiação para atrair essas pessoas, esses consultores de vendas, para que eles estejam ali junto com a gente. Então, tem muito do relacionamento. Eu tenho infinitos grupos de WhatsApp com essas pessoas, eu e minha turma, não sozinha, para que a gente possa, sim, se relacionar. E são pessoas que gostam muito de redes sociais. Então, a gente criou um WhatsApp aberto, Ser Cacau é Show, para que a gente possa ter todos os nossos públicos ali. Então, ontem, a gente fez uma ação do dia do amigo. Então, a gente replicou em todas as nossas redes sociais, na extranet, na intranet, para que as pessoas marcassem as pessoas que elas trabalham, então, para gerar esse senso de pertencimento. Fazendo é tudo muito novo para a gente, de fato, assim, é um desafio. A gente tem pensado em diversas formas. Hoje, a gente usa muito mais o gestor para replicar essa informação. Então, os gestores que eu tenho lá, eles têm essa tecnologia e eles compartilham, chamam o time, falam. Não são tantas pessoas hoje, eu tenho 20 pessoas que trabalham lá, por enquanto. É. É sempre um desafio. E aí, você me perguntou da questão dos áudios também, como é que a gente faz? Então, a gente tenta fazer divertido, não só, ah, eu não pego o WhatsApp e falo assim, ah, olha, tem que fazer isso e isso. A gente queria, a gente teve um problema aqui que as pessoas não estavam marcando o ponto, né? E aí, é um problemão para a gente. O que a gente pensou? dentro do nosso fretado tem a musiquinha, né? A gente foi lá, fez uma paródia e aí, quando está chegando para trabalhar, a gente coloca uma musiquinha falando da importância. Então, a gente, por ser uma empresa muito próxima, não tem nenhum problema. A gente faz dancinha, quando a gente grava vídeo lá com os funks que estão na moda porque são jovens, a gente faz uma paródia em cima disso para fazer com que as pessoas queiram estar com a gente e assistir nosso conteúdo, ouvir nosso conteúdo. Então, é isso que a gente faz. E o comitê Origens que eu trouxe para vocês nos apoiam muito. Então, como cada célula tem um representante que são as pessoas que vão disseminar a nossa cultura, nosso jeito de fazer por aqui, a gente faz reunião com essas pessoas e eles propagam aí a nossa informação e também traz para a gente, né? Então, hoje eu cheguei para trabalhar, já tinha gente na minha mesa, vê, sabia que essa semana tem a inauguração da Olimpíada? Eu é? Nem sabia! ela que a gente vai fazer. Eu falei, meu Deus, eu não sei. Ela, vamos baixar o telão, vamos colocar? Eu falei, vamos, mas vamos fazer pipoca dessa vez. Então, é tudo muito rápido, né? É sexta-feira, eu já estou aqui pensando, eu vim para cá falando o que eu vou fazer com essas Olimpíadas agora e como eu vou fazer lá no industrial, como é que eu vou fazer? Então, é sempre um site. Legal, obrigada. Imagina, Jéssica, obrigada a você. Obrigada, Alguém me perguntou alguma coisa no chat, né? Deixa eu ver. Tem algumas perguntinhas para você, porque tem uma pergunta do Ilha, tem do Gabi, do Gabi, acho que você conseguiu responder um pouco na hora que você colocou como que você se diz no WhatsApp, mas choveu algumas perguntinhas, tem do Wellington, só que a gente já está bem estourado no tempo, estourado não, a gente está no tempo. Então, para a gente não atrasar, a gente prometeu para você que você teria um tempo de descompreensão, para dar uma oxigenada no cérebro, também para poder responder e-mails. Então, essas perguntas, Fê, eu vou colocar lá no WhatsApp, no grupo, para que você responda, nesse momento de descompreensão, para que todo mundo que esteja lá no grupo, quem não estiver, também sinaliza aqui no chat que a gente envia o link para vocês para convidar, para que aí todos consigam ver as respostas que a Fê vai dar para as perguntas de vocês, tá? Obrigada. Obrigada.